No quadro Ciência da Felicidade de hoje, vamos falar sobre felicidade e estudos sobre aprender e o quanto isso pode fazer bem pra gente. Bem-vindo, Lucas Penteado. Obrigado, Elayne. Bom, eu sou uma pessoa que adoro aprender. Se eu pudesse, eu escolheria 30 cursos e faria os 30. Isso motiva a vida, isso anima a gente? É, a gente começa pensando como que nós aprendemos. Quando nós nascemos, nós puramente somos seres extrínsecos, comparativos. Nós choramos quando nós queremos alguma coisa. Então, esse aprendizado que a gente chama de pensamento prático, ele é tido desde pequeno. A pessoa que desenvolve bem uma clareza nesse pensamento prático, ela consegue entender melhor o mundo. Depois a gente vai crescendo um pouco e a gente começa a entender um pouco do que faz bem pra gente. E a gente tem esse mundo intrínseco, esse mundo sentimental, esse mundo pessoal sendo colocado como algo importante. E depois, quando a gente completa os nossos 14 anos, 13 anos, a gente começa a entender as regras do mundo. O que faz a pessoa ser inteligente é a compreensão desses três meios. Quanto mais clareza você tem nesses três meios, melhor você lidar com as suas tomadas de decisão. E essa tomada de decisão bem feita é o que vai trazer felicidade pra você. Isso é importante que a gente entenda. Então, a felicidade está ligada ao nosso sistema de aprendizado e também aos nossos estudos. Existe uma curva. Quanto mais eu estudo algo que me faça bem e que me leve a compreender melhor o meu mundo interno e o meu mundo externo, mais feliz eu sou. A gente ouve, eu ouço muito em sala de aula, muitas vezes os alunos, porque no primeiro dia eu sempre pergunto. Ah, escolhi jornalismo por quê, né? E alguns dizem, ah, eu tentei direito, eu tentei engenharia e acabei vindo pro jornalismo e tô me realizando no jornalismo. Essa coisa de, às vezes, escolher alguma coisa e não achar que aquilo está dentro do que realmente gosta, do que realmente ama fazer, e depois mudar, é uma coisa muito importante, né? Exatamente. Nós vamos descobrindo os nossos valores durante a vida. E a partir do momento que eu descubro que algo me faz bem, eu tendo a continuar ali naquele espaço. Mas a importância de você estudar é pra que você experimente o que realmente te faz bem. E hoje a gente sabe que a pessoa que se destaca dentro de qualquer área é aquela pessoa que tem paixão por aquilo. Porque quanto maior paixão você tiver por aquilo, menor esforço você vai ter. Menos esforço você vai ter pra estudar, menos esforço você vai ter pra varar madrugadas buscando conhecimento, né? E a felicidade tá ligada também a isso, a você saber que algo te faz bem. Falando dessa curva que a gente tem de aprendizagem e felicidade, existem pessoas que têm pouquíssimo conhecimento, e esse pouquíssimo conhecimento traz felicidade por quê? Porque elas têm um autoconhecimento grande e são felizes e gratas pelo que tem, pelo que possui. Aí a gente tem uma curva que sobe, eu falo assim, sobe o poder e sobe a responsabilidade junto. Quando nós compreendemos o mundo e nós sabemos que nós temos outras funções, e aí eu preciso estudar bastante pra que eu consiga não me tornar infeliz com o que o mundo me traz. E eu volto a ter paz, ter tranquilidade quando eu compreendo que eu tenho uma alta compreensão de mim e do meu mundo. Aí eu consigo saber que, por mais que existam outras pessoas que possam fazer melhor aquilo que eu faço, eu estou feliz porque eu estou fazendo o meu caminho. É o meu momento de fazer aquele caminho. Daí a importância de você escolher o que gosta. Não tem problema se precisar passar por 10 cursos diferentes, desde que encontre aquele que te faz realmente feliz. Exatamente. Você vai buscar conhecimento. Quanto mais você busca esse conhecimento, mais o seu cérebro cria ligações neurais em determinadas áreas. E você vai se descobrindo. O que não pode ser feito é a desistência. Algumas pessoas desistem de propriamente se entender. E começam a viver o mundo com um paralelo de outras pessoas. Um reflexo de alguém que provavelmente ele não virá a ser. Para você ser alguém, é importante que você seja primeiro você mesmo. O seu ser autêntico vai te levar a ter muito mais performance, muito mais habilidade naquilo que você deseja fazer. E o estudo, ele fica mais fácil realmente quando eu vou me encontrando. É importante ter um momento de experimentar coisas diferentes. Eu lembro que quando eu tinha uns 14 anos de idade, fui para uma feira e eu descobri que eu queria ser arqueologista. E no Paraná não tinha arqueologia. E essa arqueologia, na minha cabeça, virou história. Eu fiz história na UEM e no terceiro ano de história na UEM eu resolvi que eu viraria músico. Então eu fui experimentando várias coisas até me encontrar na axiologia e no estudo da ciência da felicidade. Mas levaram muitos anos para eu entrar no flow, para eu entrar em algo que realmente eu amo. E que hoje se precisar estudar de madrugada, se precisar escrever artigos, se precisar fazer qualquer coisa, é algo que faço com muito amor e com muito gosto. Buscar um estudo que te traz felicidade vai também te guiar para uma vida melhor, para uma vida de mais sucesso, para uma vida muito mais tranquila. Isso é uma coisa que não tem muita idade, né? Porque às vezes... E também pode mudar ao longo da vida. Você pode ter feito uma faculdade, trabalhar naquela área e de repente pensar em fazer uma outra faculdade ou pensar em fazer um outro tipo de coisa em que tenha também que ter um aprendizado, né? Exatamente. Nós temos essas duas vertentes. Nós podemos mudar no meio desse caminho, né? Ou encontrar esse caminho muito cedo e manter-se nele. A ideia do manter-se nele é quando a gente desperta uma paixão logo durante a adolescência, né? Por isso agora estou trabalhando e a partir da semana que vem vou estar levando para as escolas essa possibilidade de autoconhecimento para adolescentes e jovens. Porque quanto mais cedo nós descobrimos os nossos valores, o que nos guia para que a gente possa ter uma vida melhor e mais significativa, mais fácil é. E depois, quando você passa durante um bom tempo por um caminho, por um talento, você acaba desenvolvendo outros talentos com os mesmos valores. Isso que é importante. A pessoa se desenvolve quando ela reconhece seus valores e a partir dali ela faz atividades que são similares. Um exemplo. Uma pessoa que tem um alto valor estético, ela é uma pessoa que é muito ligada à beleza, à natureza, à harmonia. Então essa pessoa pode ter feito um curso que tenha a ver com isso, com filosofia, com algo que seja mais harmônico. E depois de algum tempo, essa pessoa simplesmente fala, olha, eu vou largar tudo e vou viajar o mundo. Que também é uma forma de olhar para a beleza, a natureza e a harmonia. E isso faz sentido. Nós trocamos as nossas atividades, mas não trocamos os nossos valores. Os valores são importantes para a gente, porque nós aprendemos eles durante o decorrer da nossa vida. E tem até aquelas pessoas que entram mais velhas para um aprendizado, num curso ou em algum aperfeiçoamento, justamente porque alguma coisa impediu lá atrás de fazer, sempre cria, estava ali guardado e depois, já com mais de 40 anos, resolve entrar nesse caminho. Exatamente. E essa parte é muito interessante. Para a gente fazer esse paralelo entre felicidade e conhecimento, a gente percebe que essas pessoas têm muito mais felicidade a partir do momento que elas podem conhecer. O conhecer é te dar capacidade de compreensão do mundo. A pessoa, quando ela estuda pouco, ela tem pouca compreensão sobre o que está acontecendo à sua volta e também pouca compreensão sobre si mesma. Por quê? Nosso cérebro é movido através de palavras. Não há nenhum pensamento nosso que seja possível ser feito sem usar nenhuma palavra. A nossa aprendizagem está ligada a isso. E quanto mais eu estudo, mais palavras eu compreendo, mais eu compreendo o mundo à minha volta e mais eu tenho a possibilidade de fazer escolhas corretas em relação a mim e em relação às pessoas também. E é importante que, às vezes, até, eu digo, essas pessoas mais velhas voltam a estudar e eles tentam ter uma certa dificuldade no começo, porque realmente ficou muito tempo longe da escola, né? E aí tem que fazer essa dificuldade virar uma motivação e virar felicidade, né? Exatamente. Onde a gente faz todo o processo que é novo, ele é um processo que o cérebro tem um certo bloqueio em relação àquilo. Porque o nosso cérebro, ele busca gastar o menos de energia possível. Então, ele quer se acostumar com as tarefas, ele quer tarefas costumeiras. Eu sempre digo que é muito mais fácil ser negativo, é muito mais fácil ser preguiçoso, é muito mais fácil ficar no seu lugar. Agora, quando nós queremos evoluir e a evolução traz a felicidade, nós precisamos ter movimentação. Apesar dos bloqueios existirem, quando ele começar a desfazer esses bloqueios, desfazer essas crenças, ele vai conseguir evoluir. Então, é importante ele saber que vai existir uma barreira e que depois dessa barreira existe uma bonança muito grande. E tem também aquela pessoa que fala assim, ah, mas eu não gosto de estudar. É aquilo que você falou da zona de conforto, né? Isso vai deixar aquele nível X. Se a pessoa conseguir superar isso, vai ter uma felicidade maior. Exato. A minha pergunta é sempre, você não gosta de estudar o quê? Porque não será possível aprender todo o conhecimento que o mundo hoje distribui. Não é possível. Hoje a gente sabe que a quantidade de informação que é transformada em conhecimento é muito grande. E a quantidade de informação, que é apenas informação que não tem validade, também é muito grande. Por isso é importante eu descobrir o que eu quero estudar. Não simplesmente, ah, eu quero ser uma pessoa com mais conhecimentos gerais. Não, eu quero ser uma pessoa que conheço mais de alguma área específica que me torna feliz. A partir do momento que eu entro para uma área específica, eu entro para uma outra área de felicidade que se chama grupo de convívio. Quando eu tenho um grupo de convívio que trabalha uma mesma área específica, essas pessoas são mais felizes juntas. Por isso nós temos grupos de estudo. E os grupos de estudo ajudam as pessoas a serem mais felizes porque elas podem compartilhar com pessoas que buscam os mesmos conhecimentos, os seus sentimentos e os seus desejos sobre aquilo. A pergunta é sempre o que você gosta de estudar e o que você não gosta de estudar. Porque existe sim um o que eu gosto e um o que eu não gosto. É a responsabilidade sobre a felicidade. Exatamente. Obrigada mais uma vez. Eu agradeço. Obrigada mais.